Terapia online. Hoje nós vamos falar aqui de terapia online. Será que um terapeuta holístico, uma terapeuta integrativa ou um terapeuta alternativo, como você queira, cada um busca aí um nome, será que dá pra atender online? Será que é possível atender online? O que a terapia online possibilita? A terapia online vai possibilitar você ajudar as pessoas a se libertarem. No caso da terapia P2E, a gente fala se libertar das sombras emocionais do passado para despertar a sua autocura. O que seria as sombras emocionais do passado? Sombras emocionais do passado estão ligadas principalmente com os desequilíbrios dos elementos. Ai, professora, que papo maluco. Calma, eu vou te ajudar. Então, pela medicina ancestral oriental, onde nós fundamentamos a terapia P2E, cada pessoa tem uma característica de um elemento. Pronto, facilitou? Então, você vai ter pessoas com características do elemento fogo, terra, metal, água e madeira. Uma pessoa com a característica mais fogo, ela pode cair numa sombra emocional do passado e ter um sentimento de abandono. Não quer dizer que ela foi abandonada, mas ela carrega esse sentimento de abandono que acaba, de uma forma ou de outra, travando a vida da pessoa. Ela fica perdida, fica sem direção. Se a pessoa é do elemento terra, ela pode cair numa sombra emocional do passado de uma preocupação excessiva. Sabe aquela pessoa que passa a carregar o mundo nas costas? Você já sentiu isso daí? Parece que você está carregando o mundo nas costas. Pessoa mais do elemento água, ela pode cair numa sombra emocional do passado de insegurança e medo, aquele sentimento de impotência. Uma pessoa mais do elemento metal pode cair numa sombra emocional do passado de uma tristeza que a pessoa não sabe por que ela está triste, mas ela está triste. Ela tem uma angústia interna que ela não sabe de onde vem, ela não consegue eliminar aquilo ali. E se a pessoa é mais do elemento madeira, assim como eu, ela pode cair numa sombra emocional do passado, de uma frustração, uma irritabilidade, isso é muito, muito nocivo. Porque a pessoa acaba num... Por exemplo, o elemento madeira, o seu superpoder é o crescimento e a evolução. Se ele ficar preso na frustração, ele está preso numa sombra emocional do passado que não vai deixar ele evoluir. Então, se você está com o seu elemento em equilíbrio, né? Se você está liberto da sombra emocional do passado, do seu elemento, se você está em equilíbrio, você está em constante evolução, em constante crescimento. Exemplificando aqui pra você entender melhor. A terapia online possibilita você ajudar pessoas aonde elas estiverem. Então, não tem fronteiras, não tem a barreira, principalmente, da fronteira geográfica. Então, hoje, nesse exato momento, tem muita gente precisando de você. Só que, de repente, essas pessoas que estão precisando de você, elas não estão no seu bairro, na sua cidade, no seu estado ou até no seu país. Por exemplo, eu tenho um terapeuta SP2E, né? Que atendem não só em outras cidades, em outros bairros, em outros estados, mas atendem em outros países. Eu tenho alunas, por exemplo, do interior de Minas Gerais, atendendo pessoas na França, nos Estados Unidos, em Portugal. Então, a terapia online permite isso. Permite você ir até onde as pessoas que estão precisando de ajuda estão. Então, muitas vezes, não calha a coincidência da pessoa que precisa de você passar na tua rua e ver a tua placa, pegar um panfleto ou coisa do gênero, né? Ou ser indicada ali. Então, o atendimento online possibilita isso. Você ajudarem as pessoas onde elas estiverem. Isso é muito legal. É muito legal. Professor, o que eu preciso para fazer um atendimento online? Já, já eu te conto. Fica tranquilo. O atendimento online também permite você trabalhar, por exemplo, da sua casa. Permite você realizar os seus atendimentos da sua casa. Por exemplo, eu realizo os meus atendimentos da minha casa, né? E aí, permite, por exemplo, você estar próximo da sua família. Permite você cuidar dos seus filhos. Permite você, muitas vezes, não gastar aquele tempo de deslocamento para o trabalho. Dependendo se a pessoa mora em uma grande cidade, ela vai gastar uma hora para ir, uma hora para vir. E esse tempo você pode estar utilizando para a sua qualidade de vida. Quando você atende em casa, te abre a possibilidade de não precisar fazer grandes investimentos. Principalmente para aquelas pessoas que estão começando. É uma excelente notícia. Porque hoje, para a pessoa abrir uma sala de atendimento, tem um investimento alto, né? Tem que estar ali, a sala tem que estar adequada. Tem uma série de normas e regras. Não é como antigamente que a gente alugava lá. A parte de cima de um salão colocava uma maca e começava a atender. Não. Tem uma série de normas e regras que você tem que seguir. E as pessoas estão muito mais exigentes. Então, você precisa ter um espaço bonito para atender as pessoas. Um espaço confortável. E tudo isso gera um custo muito alto. E depois, para manter? Tem aluguel, água, luz, telefone. Aí você paga o internet na sua casa, você paga o internet no espaço. Então, você acaba aumentando muito as suas despesas. E esse aumento das despesas, muitas vezes, inviabiliza o sucesso da terapia. Então, a terapia online vai permitir, se você tiver um cantinho organizado na sua casa, uma parede simples como essa que eu tenho aqui atrás, permite você o quê? Você ajudar pessoas num cantinho organizado dentro da sua casa. Você só precisa ter um espaço bonitinho, organizado ali, uma parede limpa atrás. Então, isso é muito bom. O atendimento online possibilita isso daí. Agora, você precisa entender que existe hoje, cara, muita gente precisando de você. Tem muita gente precisando de você. Eu entrei no elevador e ouvi um cartaz, que foi até a minha inspiração para fazer essa aula para você aqui hoje. Entrei, tinha um cartaz que estava assim, uma fila de pessoas para julgar. Aí, uma fila gigante, né? Aí, tinha uma fila de pessoas para criticar enorme, maior do que para julgar. E não tinha ninguém para ajudar. Então, as pessoas hoje estão precisando de ajuda. E muitas vezes, elas não sabem a quem recorrer. Elas não conseguem chegar até você. Por quê? Porque muitas vezes, você está atendendo num espaço, num bairro, numa cidade. Nada de errado nisso, pelo amor de Deus. Mas o atendimento online abre a possibilidade de você ajudar essas pessoas que estão precisando de você. Então, se você puder, coloca aqui nos comentários. Qual é o... Você atua com qual terapia e você gosta de ajudar as pessoas. Qual o perfil de pessoas? Você gosta de ajudar pessoas idosas, crianças, jovens, adolescentes. Se você pudesse ajudar as pessoas à distância, como você ajudaria? A terapia que você faz hoje, coloca para mim nos comentários se você puder compartilhar. Isso é muito bom quando eu abro e leio os comentários. Eu vejo que o trabalho está tendo um impacto positivo. A sua terapia hoje permite você ajudar pessoas online? Isso é muito legal. Então, escreva para mim aí nos comentários, por favor. E assim, gente, se você não estiver acreditando em mim, que tem muita gente precisando de ajuda, faz o seguinte, pega aí a sua agenda do seu celular, o seu WhatsApp, escolhe aí 20 pessoas, aleatórias, 20 pessoas. Vai lá na letra A, escolhe X na letra B e assim vai. Escolhe 20 pessoas e manda para essas pessoas. Ou, tudo bem contigo, ó, você sabe, né? Eu sou uma terapeuta. E, ó, eu estou num trabalho aqui de pesquisa e eu estou aplicando. Aí você fala a técnica que você faz e eu quero ajudar você. Você está precisando de ajuda? Você vai se surpreender. Por exemplo, na terapia P2E, a gente faz o quê? A gente liberta as pessoas das sombras emocionais. Nós transformamos as sombras emocionais e despertamos a autocura. Então, nós temos recursos para isso. São mais de 25 ferramentas para transformar as sombras emocionais do passado e despertar a autocura. As sombras emocionais do passado são o sentimento de abandono, a pessoa está perdida, sem direção. Muitas vezes você, terapeuta, que está me acompanhando agora, está perdido, está sem direção. Coloca aí nos comentários se você está assim, não sabe muito bem o que fazer, por onde começar. Muitas vezes você está muito preocupada, está carregando o mundo nas costas, é uma sombra emocional. Ou muitas vezes você está triste, né? Está angustiada. Muitas vezes você está insegura, está com medo, está com aquele sentimento de impotência, é uma sombra emocional do passado. Muitas vezes você está frustrada, está irritada. Nada de errado nisso. São sombras emocionais do passado, que muitas vezes vêm lá do momento da concepção, tá? Dependendo da energia do seu ancestral, você traz isso da ancestralidade. Eu trabalho muito isso, principalmente no núcleo avançado de diagnóstico da terapia P2E. Nós temos uma coisa que é a mesa ancestral oriental, que é algo fabuloso para você trabalhar a pessoa no presente e trabalhar toda a sua ancestralidade para equilibrar. É uma ferramenta única. Mas faz o teste. Faz o teste. Depois você vem aqui nos comentários amanhã e coloca para mim. Nossa, professor, realmente, tem muitas pessoas precisando de ajuda. E você pode ajudar essas pessoas com atendimento online. Facilita demais. Em curta caminho, né? Traz muito conforto. Muita segurança. Então, é importante isso. Você buscar ajudar pessoas. Coloca aí, cara. Coloca aí para mim. Coloca aí se você vai fazer isso daí. Você vai mandar para 20 pessoas aí o que você faz. No caso de uma terapeuta P2E, ela pode falar que ela vai trabalhar as sombras emocionais do passado, vai despertar a autocura, vai descobrir qual é o elemento da pessoa, qual é o superpoder da pessoa e quais são as sombras emocionais que a pessoa está vivendo. Quer ver? Eu vou fazer um teste com você. Na hora que eu terminar essa aula, clica aqui no link da descrição desse vídeo. Você vai clicar nesse link e eu vou te dar de presente uma orientação profissional. Quando você clicar nesse link, você vai vir para essa página aqui. Vai estar aqui no cantinho para você. E aí você vai clicar no terceiro link aqui. No terceiro link. Vai estar aqui para você. Você vai clicar aqui no terceiro link. Saiba como receber uma orientação profissional gratuita. E eu vou entrar em contato com você via WhatsApp, eu, professor Edjasto, e eu vou falar para você qual é o seu elemento, quais são os seus superpoderes e quais são as suas sombras emocionais do passado. E se você desejar, eu posso aí te dar uma orientação, uma mentoria ou quem sabe você pode vir fazer parte na nossa formação em terapia P2E que possibilita você fazer o atendimento online. Por quê? Porque ela tem as ferramentas certas para isso. Deixa eu mostrar aqui para você. É rapidinho. A gente já continua conversando. Por exemplo, a doutora Soila proporcionou esse resultado aqui para essa cliente em 60 dias. A cliente estava com 128 quilos. Em 60 dias, após dois meses, a cliente estava com 98 quilos. Está aí para você. Após dois meses de atendimento, a doutora Soila proporcionou esse resultado. O atendimento online. E você pode proporcionar resultados assim. Só dando um exemplo. Você pode. Então, de repente, se você quiser saber um pouquinho mais da terapia P2E, tem aqui o nosso site aqui abaixo e também tem meu WhatsApp particular. É só me chamar. Deixa eu pegar aqui outro caso para você. Depois eu mostro esse caso aqui. Então, tá, professor. Na terapia P2E, você descobre qual é o elemento da pessoa. Você já explicou essa parada de elemento. Você descobre quais são os superpoderes das pessoas. Já explicou aí, mais ou menos, que cada elemento tem um superpoder. Tá. Mas o que eu, professor Edjasto, preciso para fazer um atendimento online? Primeiro, você precisa ter acesso à internet. Um celular ou um computador? Tudo bem. Então, você precisa de acesso à internet. Uma internet legal. Isso, muitas vezes, é algo que impede o trabalho. Algumas pessoas, dependendo da cidade, onde elas estão, ou o bairro, tem uma certa dificuldade com a internet. Então, precisa ter uma internet legal, um celular e um computador. Coloca aí para mim se você tem uma internet legal, um celular e um computador nos comentários. Você precisa de uma metodologia para fazer esse atendimento online. Não dá para você ficar adaptando, muitas vezes, do atendimento presencial para o atendimento online. Então, precisa ter uma metodologia clara e objetiva. Você tem que ter uma comunicação clara e objetiva. E o desejo de ajudar o próximo. É o que você precisa. Você não precisa de muita coisa, não, tá, gente? Para realizar o atendimento online. Precisa de muita coisa, não. Acesso à internet, um celular e um computador, que permita você ter uma conversa como essa que nós estamos tendo agora. Uma metodologia de atendimento, a metodologia clara para isso. E o desejo de ajudar pessoas. Por exemplo, na terapia P2E, nós temos uma ferramenta de diagnóstico que permite isso daqui. Dá uma olhada aqui, ó. Por exemplo, a Edilza, que é uma terapeuta P2E, ela fez uma avaliação das suas clientes. Você está vendo a foto de um gráfico? Essa foto é da nossa ferramenta de diagnóstico da terapia P2E. Nós temos uma ferramenta de diagnóstico que ela conta em percentuais, como estão os desequilíbrios e disfunções das clientes. E aí, a gente costuma entregar um resultado já na primeira sessão. Essa é a nossa busca. Olha aí, ó. A falta de energia no elemento fogo estava deixando a cliente sem a capacidade de transformação, porque o superpoder do elemento fogo é a transformação. E o excesso do elemento terra, que é uma sombra emocional do passado, estava deixando a cliente o quê? Preocupada e ansiosa, dificultando a sua capacidade de planejar suas atividades do dia a dia. No início da terapia, o nível de ansiedade era 9 e ao final era 1. Gente, você precisa ter algo assim. O atendimento online é imprescindível que você entregue um resultado na primeira sessão, na avaliação. Por quê? Você tem que causar um impacto para a cliente se sentir segura para retornar para o atendimento online. Então, no atendimento online, você tem que ser mais eficiente, mais eficaz do que no atendimento presencial. Por quê? Porque não tem aquela presença. Então, você realmente tem que entregar resultado. Olha o feedback da cliente, dá uma linda aí para nós. Boa tarde, Edilza. Fiquei feliz em fazer a consulta com você. Você me disse o meu excesso de terra estava atrapalhando o meu planejamento e isso me fez sentir bem para entender o que estava passando. Muito obrigado. Muitas vezes, galera, dá um desespero. A pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Só de você revelar para ela no primeiro atendimento online o que está ocorrendo com a pessoa, isso é libertador. Agora, existe algumas dificuldades. A maioria dos terapeutas que desejam fazer atendimento online tem algumas dificuldades, algumas travas. A primeira trava é a questão de divulgar o trabalho. Não sabe muito bem como divulgar o trabalho. Principalmente os terapeutas que têm mais ou menos a minha idade, que estão assim com os cabelos grisalhos. Você pode ser que você não esteja com cabelo grisalho porque você está uma colorida, não tem problema nenhum. Muitas vezes, tem uma dificuldade, principalmente nessa história de divulgar o seu trabalho. Então, por exemplo, na terapia P2Z eu tenho essa preocupação. A nossa formação é dividida em três fases. Fase de conhecimento, onde eu entrego tudo da medicina ancestral oriental, a ferramenta de diagnóstico e mais de 25 ferramentas para o terapeuta proporcionar a transformação das sombras emocionais do passado e despertar a autocura. Nós temos agora até uma ferramenta de atendimento em grupo. Então, o terapeuta P2Z pode atender em grupo, tanto online como presencial em empresas. Eu tenho uma ferramenta para análise e equilíbrio de crianças. Nós temos uma ferramenta para atender pets. Para atender pets. Nós temos lá onze despertares da autocura. Temos a água terapêutica, temos a cromo P2Z. Nossa, nós temos muitas... Tem harmonização corporal para mudar a autoestima da pessoa, melhorar a autoestima das pessoas. Realmente, a terapia P2Z, ela é diferente. Então, tem a primeira fase onde eu entrego todos esses conhecimentos, mais de 25 ferramentas. Tem a segunda fase onde eu acompanho, faço a mentoria dos atendimentos. Muitas vezes, você faz um curso legal, boladão, mas se você não tiver a mentoria e o acompanhamento para que você tenha segurança na hora de fazer o atendimento, muitas vezes, trava um pouquinho. E aí, tem a terceira fase, que é onde eu elimino essa dificuldade do terapeuta fazer, divulgar o seu trabalho. Tá, gente? É na nossa terceira fase que a gente chama fase 10K, porque lá tem estratégias que possibilitam o terapeuta gerar uma renda de até 10 mil reais por mês. Tem terapeuta que já ultrapassou isso várias e várias vezes. são estratégias para isso, para divulgação e captação de clientes. Outra grande dificuldade que a maioria dos terapeutas que vão atender no online tem, a maioria, é se expor nas redes sociais. E isso ocorre por quê? Porque muitas vezes você começa a acompanhar uma pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais e você acha que tem que fazer o que ela faz, aquelas dancinhas que eu não curto, eu não tenho o menor perfil para fazer dancinha. Nada contra quem faz. Mas de repente você também não quer ficar fazendo dancinha nas redes sociais e isso cria uma trava no seu cérebro. Você começa a pensar será que eu tenho que fazer dancinha? Será que eu tenho que mostrar o meu filho? Será que eu tenho que mostrar o meu esposo? O meu esposo? Será que eu tenho que mostrar realmente o meu prato de comida? Será que é isso que é divulgar os trabalhos nas redes sociais? Na terapia P2E eu esclareço e trago técnicas e estratégias para que você não precise fazer isso. Então se você gosta de preservar a sua intimidade não é necessário mostrar o seu corpinho nas redes sociais para divulgar o seu trabalho o seu trabalho terapêutico. Eu aconselho que você não faça isso. E precisa também outra grande dificuldade é que a maioria dos terapeutas não tiveram o treinamento o treinamento para isso para fazer o atendimento online um treinamento que permita fazer esse atendimento online. Precisa ter um treinamento específico precisa ter uma metodologia para isso o atendimento online é diferente você precisa saber fazer uma leitura diferente e principalmente a ferramenta de diagnóstico. você precisa ter uma ferramenta de diagnóstico que possibilite você fazer uma leitura que na hora que você faz a leitura para a pessoa ela fica simplesmente encantada. Por exemplo dá uma olhadinha aqui nesse caso aqui do Betinho terapeuta terapeuta P2Z esse cara é maravilhoso após a ferramenta de diagnóstico do gráfico mostra que a cliente está desmotivada e triste grau 8 após a sessão despertada autocura que é uma das ferramentas da terapia P2Z a cliente melhora e voltou a grau 1 isso é atendimento online isso é resultado de atendimento online mas eu quero te ajudar vou repetir faz o seguinte clica aqui terminando a aula clica aqui na descrição do vídeo tem lá um link você vai clicar nesse link clicou no link clicou professor Edjasto clicou vai lá clicou você vai vir para isso daqui e aí você vai clicar saiba como receber uma orientação profissional gratuita clica lá preenche e eu professor Edjasto vou entrar em contato com você via WhatsApp eu vou conversar com você e eu vou te dar uma orientação já vou contar qual é o seu elemento quais são os seus superpoderes e qual a sombra emocional do passado que você está vivendo que de repente está travando a possibilidade de você ir para esse mercado maravilhoso do atendimento online então respondendo as perguntas é possível um terapeuta holístico integrativo ou alternativo como você queira fazer atendimento online sim é é possível o que que precisa ter acesso à internet um celular e um computador que comporte isso ou que suporte isso e uma metodologia para isso quais são as dificuldades que muitos terapeutas tem não sei se você tem né é esse tipo de dificuldade divulgar o trabalho se expor nas redes sociais e um treinamento específico fora que nessa jornada que eu estou na orientação profissional eu estou notando que 90% dos terapeutas tem a dificuldade de falar o preço do seu atendimento de colocar preço no seu atendimento mas daí é conversa para outra hora não é conversa agora para essa nossa sessão que eu quis falar um pouquinho para você de atendimento online então se você tem vontade de entrar nesse mercado de fazer atendimento online clica lá no link da descrição ou me chama diretamente no meu whatsapp que eu vou ter um prazer imenso de ajudar você tá bom ó beijo no seu coração até o nosso próximo encontro gratidão obrigado até mais e aí e aí Vamos lá.